Boa tarde galera, a bagaça de hoje é os climatizadores da Consul. Primeiros fatores, vou abrir ele, vou mostrar como é que se abre, como é que se fecha, no mínimo detalhe, porque a turma se mata mais é para, muitos me perguntam, como é que eu abro isso aqui, os climatizadores, os climatizadores, o problema dele não está indo nem abrir, os testes dos componentes é super fácil, mas o problema mesmo é abrir, porque ele é frágil, quebra essas garrinhas, é cheio de garra aqui, claro o segredo, para não se matar para tirar isso aí, é de tantas perguntas, há muito tempo que os caras me perguntam isso aí, os caras veiam que eu mexia com isso aqui, aí os caras queriam saber, depois é um detalhe, um detalhezinho que mata, porque machuca mesmo, se não souber, quebra, quebra as travinhas, depois não vai fechar e vai arrumar um biopra com o cliente, certo, eles são prático, é só ter uma ideia, não vai dar para fazer os dois ídolos, desmontar e montar, e depois testar os componentes para vocês verem tudo de uma vez só, vou fazer um, que é o principal, para tu aprender como é que desmonta, porque ele, para você trocar uma microchavezinha dessa aqui, você trocar uma microchavezinha, você tem que abrir ele, é enjoadinho, igual as laves secas, é enjoadinho, pequenininho, mas enjoado, trocar motor, fazer limpeza no sistema dele, de ventilação, lavar, fazer negócio, tem que desmontar tudo, então, eu procurei, antes de fazer o vídeo, como eu falei, eu fiz uma pesquisada, eu não vi ninguém abrindo, só tem um cara aí que abriu, mas não ficou aquele, não amostrou o detalhe, já estava aberto, agora eu quero, ela tem que amostrar o detalhe, porque o cara não vai aprender a abrir, certo, climatizador e da conça, isso aqui é o C107, tem o 06, depois que você pega a 1, pega o resto, o segredo da bagaça, vou ver, se der eu faço o teste, se não der eu vou só fazer o essencial, que é abrir e fechar, que é para vocês verem, está aqui todo lacrado, todo intacto, o 06, ele tem uma tampa aqui, que você vai desencaixar aqui, para soltar os 3 parafusos que tem dentro, prendendo a carenagem, esse aqui já não tem, os 3 parafusos estão ali embaixo, aqui da interface dele, para você chegar nele, você tem que tirar essa carenagem de cima, essa igreja de cima, aqui é uma interface, a interface, desde essa carenagem de cima aqui, depois essa fronteira aqui, para você chegar na bagaça, vamos ver na prática, se não vai aqui não vai dar para conversar não, se não vai estourar, é muito simples, você vai chegar, para a parte de cima, vamos começar tirando os parafusos, ele tem um parafuso aqui, porque a primeira é a tampa, tem que soltar esse parafusinho aqui, começar a tirar os parafusos todos, vamos tirar a caixa, tirando a caixa, tem mais 3 aqui dentro, não vai ter que ser muito parafusos, não vai ter que ser muito parafusos, até mais 2 aqui embaixo, tem mais 2 aqui embaixo, tem mais 2 aqui embaixo, no pezinho aqui, esse vídeo aqui é só isso, é desmontar, desmontar, foi que você soltou esses primeiros parafusos, os outros estão lá dentro, aqui não precisa mexer, só se for lavar, fazer limpeza, se quiser, agora, eu uso uma espaltazinha dessa aqui, um formão, e coloco um ressalto aqui de frita crepe, que é para proteger o prástico, para não beliscar o prástico, esse prástico é frágilzinho, qualquer coisa danifica ele, deixe só a laminazinha do formão liberada, aqui fica para proteger o prástico, uma chavinha de fenda e uma fila, senão é que eu só trouxe o parafuso, então pronto, começando, para tirar a primeira parte de cima, onde você tirou o parafuso, você vem aqui, num primeiro, num cantinho, dois dedos, num canto e dois dedos no outro, é onde tem duas linguetas, duas travinhas, você vai com o formãozinho aqui, sempre por trás, e fracciona, depois vem na outra aqui, fracciona o outro, é umas que dá magarrinha, mas com jeitinho, fez aquela primeira parte lá, você vem aqui, vira ele, aí vem aqui, pega onde você, flexiona, já abriu um pouco, aí você vem com o formão, onde vai, vai fazendo um reforço, e já saiu, ela desencaixou sozinha, tem uma desencaixão, e você tira um lado, ela é flexionada, aí aqui, fez essa parte aqui, aí você tem que tirar, essa tampa da, da, da placa aqui, tem quatro parafusinhos aqui, certo, pode tirar depois também, mas pode tirar agora também, porque eu não gosto de tirar agora, porque é para não ficar, não danificar, ficar mexendo, danificar a interfeita aqui, prefiro tirar ela aqui, um quarto parafusinho, você já abriu ele, ele não está fazendo, o tempo voa, soltou, soltou, abriu a tampa, aqui eu já tenho, acesso a, a interfeita, tirar ela fora, para não ficar mexendo com ela, como eu falei, não é frágilzinha, aqui a interfeita, ficar mexendo com ela, prefiro tirar logo aqui, aí quando tira o tampão aqui, fica mais fácil, se eu quisesse mexer no motor aqui, no capacitor, essas coisas, eu tenho que tirar essa carinhagem, porque, esse suporte da placa aqui, tem um parafuso escondido aqui atrás, e outro aqui atrás, a chave não vai pegar aqui, tem uma aqui, outra aqui, eu sou obrigado a tirar esse suporte aqui, essa primeira trava aqui, tem os três parafusos que estão aqui, no caso a 06, ele está aqui, aqui nas a 7, ela está aqui em cima, aí vem só o T3 aqui, e aí, o segredo aqui, o segredo aqui é tirar sem quebrar, sem danificar o componente, meter a marreta aqui toda, sai tudo numa boa, e o segredo dele está esse aqui, é desmontar e montar, pois, tirou os três parafusos, você vê que tem três partes, alta aqui, três partes mais fortes, você vem encaixar a defenda aqui, faz uma alavanquinha, entre a preta e a branca, que vai desencaixar, sai duas canaletas aqui, encaixou uma, encaixou duas, aí você vem para trás de novo, aí aqui no realço aqui, sempre pegando por baixo, a câmera está, sempre pegando por baixo, que é para não, não lamificar nada, você vem aqui embaixo, aqui tem uma travinha aqui, está enxergando, o potinho, vem aqui, tem outro aqui, já foi, vem na lateral, e conforme você vai abrindo, ela já vai mostrando, olha o lugar das travas, tirou, as travas são essas, aqui são três guias, três guias, esses três guias, esses três furos, e aqui são o lugar das travas, três guias, e três lugar das travas, aqui é nos vários parafusos, os parafusos de trino e de baixo, não tem nada quebrado, não tem nada quebrado aqui, e aqui está ela, eu vou tirar ela aqui, não vai dar para mostrar, uma aqui, outra aqui, duas, as duas de trás, essa aqui, essa daqui, a lateral, a peral, e aqui, e pronto, soltou os parafusos, ele soltou aqui, nós vai para, essa da frente, a da frente, a mesma coisa também, você vai aqui, na parte mais preta, mais reforçada aqui, encaixada de fenda, você faz uma alavanquinha, abre a tela, para você ter um certo apoio, abriu, aí você põe uma alavanquinha, aqui para desencaixar, esse lado aqui, abriu, olha aqui, você vem aqui, já foi, aí vai flexionando, vamos, agora vai abrindo sozinha, vai para o outro lado, lá, a mesma coisa aqui, vai no lugar da trava, e sai, aqui, aqui é onde vai, os dois parafusos, os dois parafusos, aqui, olha as garrinhas, que vai pegando, as garrinhas, ela não está, o segredo da coisa, foi tirou tudo, e agora que é o problema, para você ter contato, agora você tem, agora você tem acesso, tudo aqui, a bandeja, a placa, tudo, se soltar aqui, já vem, já tem o parafuso aqui, o outro, outro aqui de lado, ele está na mão, essa placa aqui, para você se conectar, essa 07 aqui, é sem problema, porque, os conectores, é tudo colorido, tudo da mesma cor, branco com branco, vermelho, vermelho, verde, azul, azul, aí, agora, só os terminal, de entrada de força, e fuzil, essas coisas, tem que ter cuidado, com eles, que eles são, bem dizer, travados, tem que pegar no pezinho, lá, com jeitinho, senão, você danifica a placa, é só desencaixar, não tem aquelas, garras nojentas, só apertar a linguetinha, que ele puxa, essa 07 aqui, você não erra, de jeito nenhum, agora, aqui, não vem a moral, para não se desistir, de relê, você vem no pezinho, aqui, faz uma alavanquinha, vai com jeitinho, a esteira tudinho, sai um, bem de força, e tal, e a placa na mão, tá, foi, tirou aqui, já teve o excesso, já tá, já tá, sob controle, para capacitor, motor, motor, motor de passo, aqui, agora, para tirar, esse conjunto, fora aqui, não precisa, demais, de montar, tem que tirar, aqui, cada um tem, um jeito, de montar, eu solto, aqui, esse braço, da, da bomba, aqui, uma chavinha, pequenininha, só dois parafusinho, aqui, só dois parafusinho, tirou, tirou o mancalzinho aqui, o braço, já vem, esse braço aqui, da bomba, aqui, já tá solto, não precisa, deixar uma braçadeirinha aqui, amarra gato, só soltar, agora, é só tirar, essa carreleira de parafusos, aqui do lado, tem uma fileira de parafusos, outra fileira aqui, tirou essa fileira aqui, você já traz o conjunto, todo, que tá com ele na mão, que é a liberação, e e e Vamos lá. Pronto Saiu tudo Estou com o conjunto na mão aqui Tem que tirar cuidado Não tem uma fraquinha aqui Só levantar ele para o lugar dele Eu estou com ele na mão Vou fazer o que quiser Trocar as microchave Tem uma lateral aqui Trocar os motores de passo Fazer limpeza no sistema Só tirar esse motor aqui Que esse conjunto já desmonta tudo Tem um parafusinho aqui no eixo do motor Aqui, solta Já desmonta tudo Está aqui no jeito Tá? Essas bandeirolas aqui São três parafusos aqui Só tirar esses três parafusos aqui Um, dois, três Duas travinhas aqui Que ela já sai Aí para tirar esse aqui E as picas de cima Só dar uma flexionada aqui Que eles vão desencaixando E sai o conjunto todo Tá? Então vamos colocar Isso, não vai dar nem tempo de fechar Vamos colocar Para ver se vai dar tempo de fechar Então a primeira etapa Era essa Desmontar e montar Aqui é tudo branco Preto no branco As travas tudo no lugar É só uma maquinha Quando a hora que o formão pega Fica uma maquinha Todas elas Do outro lado Não tem nenhuma quebrada Tá? Assim As nós vamos colocar no lugar Depois você faz a limpeza Completa faz isso Tem uns encaixinhos dele No lugar dele No lugar Eles estão sempre na canareta Não tem nem tempo No lugar dele Não tem nem tempo Não tem nunca Não tem nem tempo Eu dou essa Não tem neve Que dê Vamos lá. 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 Filmou? Filmou? Tá? A vida era isso. Virar e colocar, sem danificar, sem quebrar, porque o problema é quebrar. Porque pra mexer com aquele, ele fazer manutenção, essas coisas, tem que desmontar ele, aí o problema é alívio. O cara não vai, quebra as garrinhas, que é fossa, não, é um segredinho. Vai colocar aqueles guias lá e vai certinho, aí você faz mais ou menos, você tem um cálculo. Aqui, aqui, aqui e aqui, aí você vai fazer a inflexão, nada, pra ele cuspir. Ah, vinte e oito minutos, parecia que dava tempo de colocar a placa não, tem que instalar tudinho, estourar a fuzinha, essa bandejinha, esse negócio. Então, valeu a dica aí, agora vocês sabem como mexer com climatizadores da Consul. Os outros, é a mesma poicaria. Apoio que abre, aí vocês vão ver o vídeo de teste dos componentes, aí você vê que é tudo simples também. E começa a faturar. Valeu, abraço, norte, sul, leste e oeste. Brasil, vamos aí. Tchau. 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 Tchau.